Bom dia a todos, né, e obrigado pela oportunidade sempre aberta aqui para a Semad, para o Cimego, né. Sim, nós estamos agora com a nova massa de ar polar. E essa massa, ela não vai ser aquele frio que fez na primeira, né, que realmente assustou muitos goianos aí. Mas sim, ela vai chegar no domingo, né, ela já começa a gerar uma influência, essa massa de ar polar. E na segunda, terça e quarta, nós teremos aí temperaturas mais baixas na parte centro-sul do estado de Goiás. Nós podemos chegar aqui em Goiânia a uns 10 graus e também, né, nós estamos vendo um mapinha de geada. Sim, para o extremo sudoeste goiano ali, sim, nós temos a possibilidade de geada. Infelizmente, a geada, Marcelo, ela compromete muito, né, a produção agrícola. Para quem está ainda com alguma cultivar no campo, sabe que realmente é complicado. E ela acaba secando mais ainda a vegetação e colabora com a questão das queimadas também. Porque essa vegetação já está seca, né, a gente até pede para as pessoas não coloquem fogo, não provoquem queimadas. Porque realmente prejudica o ar e prejudica a vida de muita gente. André, e nessa região aí as temperaturas podem chegar a quanto? Em Caçu, vamos lá, Caçu, Chapadão do Céu, Jatai, podemos chegar a 4 graus de temperatura. Rio Verde, vai dar uma esfriada. A região sudoeste é que vai receber a primeira, vai recepcionar essa massa de ar polar. E depois, realmente, o pessoal pode preparar lá o moletom e os cobertores, porque vai chegar frio. E depois ela vai subindo, né, ela vai avançando sobre toda a região centro-sul do estado. De Goiânia aí para baixo aí as temperaturas vão dar uma caída. Até domingo a gente está com essas temperaturas mais amenas, viu, Marcelo? Tá certo, então.